Quem é meu amor? O Luca, quem mais? Mel. A Mel. A Ivana. Quem? A Ivana. A Ivana, quem mais? Quem mais? Eu. A Mel. A Mel, quem mais? Não, a mamãe não. A mamãe não. A mamãe não. O papai. O Luca, quem mais? Eu. E o papai, o papai? O papai não. O papai não. Ah, e eu? Não. A mamãe não. E quem mais? A Mel? E quem mais? A Ana. O Luca. A Mel. A Ivana. A Mami. A Ivana. Nossa. Não, espera, eu vou melhorar. Vamos lá. O papai. Acho lindo. O papai. É lindo. O papai esqueceu o sapato? Não. Zinha, você estava fazendo cambalhota? Eu estava fazendo. Fazendo o quê? Cambalhota. Olha que linda. Olha. Olha. Olha.